A gente tem um problema sério no mercado que eu atuo, que realmente são as novas tecnologias que surgem. Na verdade, a gente está conversando aqui, tem alguma coisa sendo lançada que vai impactar em alguma coisa no meu negócio, entendeu? A gente... O que eu faço, tá? Eu até fiz uma palestra recentemente, eu falei um pouquinho sobre isso. A tecnologia, a gente tem que ter um tempo de maturidade para ela. Então, não é porque a tecnologia foi lançada que a gente tem que já adotar e, às vezes, ser pioneiro. Quando você tem muito dinheiro mesmo, você tem lá um departamento de inovação que realmente funciona, porque inovar não é apenas falar que inova, né? Você tem que ter realmente de investir muito dinheiro para a inovação. Eu acho que é ok você realmente pegar uma tecnologia nova que você está vendo que é uma tendência e tentar já experimentar e ser um dos percursores nela, tá? Mas os empreendedores de pequeno, médio, forte, a grande maioria, os 90%, 95%, não conseguem ter esse poder de investimento e, muitas vezes, adotam uma tecnologia pulsando nela e aí é onde dá o erro, né? Que acabou quebrando, a tecnologia caiu em desuso, aí fica com aquele legado, com aquele negócio lá que não sabe o que fazer com aquilo, o cliente fica insatisfeito porque também foi vendido um negócio que não usa mais para nada, né? Fala, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do Digitalks Now, segmento Innovation Experience. Eu sou o Leonardo Silva, sócio fundador da We Startup. Estou aqui com o meu sócio, Carlos. Fala um oi aí, Carlos. Oi, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez em um mais um episódio contigo, com vocês por aqui. Legal. Hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias para ficar de olho. E estamos aqui com o convidado, que é o Rodrigo Neves, o Dido, CEO da Vitamina Web, presidente da Anamide, Associação de Mercado e Indústria Digital, empreendedor serial, com vários empreendimentos, e vem aqui contar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Já proponho que a gente comece esse papo com você se apresentando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar falando com vocês, conhecê-los pessoalmente. A gente só se conhecia por LinkedIn. É muito legal estar conversando com vocês. Bom, você já fez uma breve apresentação minha. Eu sou o Rodrigo Neves. Muitos me conhecem por Dido. É um apelido, já que eu levo há muitos anos, uns 20, não, 20, 24 anos na minha vida. E eu sou fundador da Vitamina Web, essa empresa que está aqui na minha camiseta aqui. Aqui a gente realmente veste a camisa. E já estou nesse mercado de empreendedorismo, já faz mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos assim, empreendendo e fazendo alguma coisa. A gente tem 17 anos de mercado, a Vitamina. A Vitamina foi fundada faz 17 anos. Nesses 17 anos, a gente entreguei mais de mil projetos digitais. Tudo com um tipo de porte, tamanho para a empresa também. E estamos aí juntos. E agora eu estou com uma nova empreitada. Como você conversou, eu sou presidente da Anamid, presidente nacional da Anamid, que é uma nova associação que foi fundada agora no dia 15 de setembro. Dia Internacional da Democracia, Dia do Cliente, duas datas importantes. Não foi por acaso que a gente lançou ela nesse dia. Inclusive, graças a Deus, o CNPJ também saiu do mesmo dia, dia 15 de setembro. E a gente quer trabalhar muito para poder melhorar o nosso mercado, porque é o que eu acredito. Eu acho que se a gente melhora o mercado que a gente atua, o ecossistema que a gente atua, melhora para a gente também. Então, quanto mais a gente trabalhar para o nosso ecossistema, a gente está trabalhando para a gente também. Legal, muito bom. Rodrigo, conta para a gente um pouquinho da sua jornada empreendedora. Como é que você começou, por onde você passou, até chegar na Vitamina Web? A gente tem aqui um monte de perguntas para te fazer, mas eu acho que para o pessoal que está assistindo, é legal entender esse histórico. Bom, vou contar até a Vitamina para vocês, então. Gente, assim, eu sempre, vou contar um pouco, a gente sempre começa de algum jeito. Então, trabalhei em algumas empresas, como a CLT, fazendo alguns serviços operacionais, só que isso não era uma coisa que me dava prazer, me dava uma angústia tremenda, tenho que seguir um processozinho, que às vezes eu achava muito errado, incorreto, eu tentava sugerir, não mudava. Então, não é muito para mim isso aí, não. E daí, eu tive a oportunidade, junto com uma amiga, de montar, dois amigos, na verdade, de montar uma empresa de eventos. Não tem nada a ver com a Vitamina Web, mas eu comecei com uma empresa de eventos, som, DJ, iluminação, animação. Eu era um dos dançarinos, inclusive, DJ também, carregava o piano, fazia tudo o que tinha que fazer. A gente fez eventos, eu tinha 16 e 17 anos de idade, então eu cheguei a fazer eventos para grandes corporações, elas contratavam a gente, porque a gente começou de baixo, evento de aniversário, casamento, aquelas coisas, mas o pessoal via a qualidade do trabalho e chegou a contratar para as suas corporações também. Fui nessa pegada até casar, depois a Nike acabou saindo da minha vida, porque senão ou eu ficava casado ou ia fazer evento na Nike, então eu não tinha que escolher alguma coisa. Mas nesse meio tempo, eu acabei entrando no ramo de tecnologia. Quando eu fui empreender, fui trabalhar, eu tinha que escolher um ramo, eu tinha um pezinho muito para publicidade, também que eu gostava disso, mas eu sempre gostei de tecnologia. Meu pai é formado nisso, meu avô é um fora da curva, sabe? Me deu o meu primeiro computador. Então, assim, eu gostava de tecnologia. E eu fiz faculdade, acabei entrando em um estágio numa empresa de implantação de sistema RP. Essa empresa, ela tinha um sistema em dose, depois foi transformada em sistema online. E por conta do momento que a internet não era muito boa no Brasil ainda, não era uma internet muito rápida, essa empresa teve um insight de fornecer internet junto, uma internet mais rápida. Essa empresa, ela foi, Casey, uma das primeiras empresas que implantou fibra ótica no Brasil, mas é uma empresa pequena, mas ela tinha esse viés de inovação. E a gente fornecia a internet e o sistema, para saber ter noção. Então, para o sistema rodar, tinha que fornecer uma internet rápida. Aí eu migrei do sistema, da empresa do sistema para a empresa de internet, como técnico. Fiquei uma jornada lá de quase nove anos, técnico para sócio-diretor. Então, nos últimos dois anos de empresa de telecom ali, eu fui sócio-diretor da empresa também, eu tomava conta de tudo, o sócio já não estava mais nem no Brasil, já tinha se mudado para outro país, eu toquei nisso aqui. E eu saí desse negócio, porque nesse meio tempo, eu fundei a Vitamina e Vitamina. Ele me incentivava muito disso. Esse meu sócio, que era o majoritário, que me convidou para ser sócio, ele era um cara fantástico, um cara que eu tinha uma admiração gigante, uma valida. Ele apoiava, nunca falou assim, não empreenda, só trabalha comigo. Nunca falou isso, sempre incentivou. E chegou um momento na vida que a Vitamina também cresceu, o operador de telecomunicações é uma loucura, é um trabalho maçante. E eu tinha que escolher um caminho, porque senão não ia fazer nada direito. E nesse momento, tudo que aconteceu meio que junto, a empresa de telecom recebeu um aporte financeiro, ela foi comprada por outra empresa, por um investidor. Então, era o momento também de vender minhas cotas, porque eu já tive umas cotas ali, então assim, vamos vender minhas cotas aqui também, vamos conversar, vamos tentar se alinhar para ver se faz sentido, ou às vezes não, às vezes eles querem que eu continue, se for uma proposta boa. Mas, nessas conversas, a gente realmente decidiu sair e ficar com a Vitamina Web, e fiquei, só com a Vitamina Web, por um bom tempo. Foi assim que eu empreendi. E eu criei a Vitamina Web por causa dessa empresa também, porque eu conheci o meu primeiro sócio da Vitamina, hoje eu fiquei muito tempo sozinho, hoje tem um sócio comigo na parte financeira financeira, mas fiquei muito tempo sozinho, mas o meu primeiro sócio, eu conheci, é por causa do operador de telecomunicações, que era um cliente, eu era já programador, gostava dessa parte de tecnologia, esse meu sócio era da parte criativa, design, então a gente meio que começou a fazer um frio aqui, uma coisinha ali, começou a ficar sério, teve que abrir CNPJ, e começa a empreender, e daí a gente fundou a empresa. E ela chama Vitamina Web justamente porque ela une criatividade com tecnologia, e entrega uma coisa bem vitaminada para o cliente. Eu até pergunto justamente por que, qual é a origem do nome, Vitamina Web, complexo vitamínico, mas ficou bem bacana a Vitamina Web, Rodrigo, isso é um bom nome. Mas assim, foi curioso a formação do nome, porque assim, imagina, meu sócio chamava Rodrigo também, então eram dois Rodrigos, então assim, o nome era R2 Design, R2 Tecnologia, não tinha criatividade, não estava no momento criativo. E a gente, assim, eu queria puxar para a tecnologia, ele queria puxar para a criação, e não conseguia no consenso. A gente na minha casa, conversando, debatendo, a minha mãe chegou com dois copos de vitamina, colocou na mesa, a gente falou assim, Vitamina Web, junta tecnologia, com criatividade, e tal. Aí ficou, foi exatamente assim que eu queria do nome. Se eram dois Rodrigos, poderiam até colocar, não sei se em português se chamava o robô do Star Wars, aquele pequenino que anda com rodinhas. R2D2. R2D2, em espanhol é Sarturito. Mas R2D2, você poderia ser R2D2 também, que é um bom nome, cara. Até ligado à tecnologia, a tua jornada está super ligada à tecnologia, você começou agora a nos contar um pouco sobre o 2D2, a tua origem como programador, o teu desenvolvimento profissional, desenvolvendo sistemas, programando, e você foi pegando esse 10 que você também nos contou agora, da criatividade, da publicidade, e aí você viviu toda uma jornada que nós também vivemos com o Leo, bem explosiva do advenimento de diferentes tipos de tecnologia que obviamente na Vitamina Web você deve estar ou foi incorporando ou está por incorporar essas novas. E aí, com base nisso, como que essas tecnologias foram moldando a Vitamina Web e o que você enxerga como tecnologias que estão vindo e isso impacta também na tua veia empreendedora, que você é um cara empreendedor, nós contamos várias coisas de vários empreendimentos que você está fazendo e continua fazendo, mas como você vê toda essa onda de tecnologias que você consolidou na Vitamina Web e as novas que estão por vir? A gente tem um problema sério no mercado que eu atuo que realmente são as novas tecnologias que surgem. Na verdade, a gente está conversando aqui e tem alguma coisa sendo lançada que vai impactar em alguma coisa no meu negócio. O que eu faço? Eu até fiz uma palestra recentemente e falei um pouquinho sobre isso. A tecnologia, a gente tem que ter um tempo de maturidade para ela. Então, não é porque a tecnologia foi lançada que a gente tem que já adotar e às vezes ser pioneiro. Quando você tem muito dinheiro mesmo, você tem lá um departamento de inovação que realmente funciona porque inovar não é apenas falar que inova. Você tem que realmente investir muito dinheiro para a inovação. Eu acho que é ok você realmente pegar uma tecnologia nova que você está vendo que é uma tendência e tentar já se implementar e ser um dos precursores nela. Mas os empreendedores de pequeno, médio e forte a grande maioria os 90%, 95% não conseguem ter esse poder de investimento e muitas vezes adotam uma tecnologia apostando nela e aí é onde está o erro que acabou quebrando a tecnologia caiu em desuso aí fica com aquele legado com aquele negócio que não sabe o que fazer com aquilo o cliente fica insatisfeito porque também foi vendido um negócio que não usa mais para nada. Então, eu sou da... Eu acompanho muito tendência. Então, assim, hoje fala-se muito de metaverso. Vamos esperar um pouco mais se consolidar um pouco mais se ficar um pouco mais popular ter um pouco mais de acesso. Para você pensar como você pode sufrir um pouco mais o metaverso porque hoje é muito incógnito. Qual é o resultado que dá o metaverso? Porque tem gente no metaverso? Tem. É legal? É. Mas qual é o volume de pessoas que estão no metaverso que têm acesso a essa tecnologia porque ela hoje é cara? Entendeu? Então, assim, até onde as marcas realmente vão continuar apostando no metaverso? Eu acho que tem que acompanhar um pouco a tendência esperar um pouco. Quando você fala de linguagem de programação é mais ou menos igual também. A gente vai falar de tecnologias para aplicativo. a gente vai no nativo e tem um monte de tecnologia híbrida. Qual que você vai usar? Você com gráfico de tendências até mesmo no Google você pode procurar Google Trends gráfico de tendências de pesquisa sobre algumas tecnologias você vê a tendência sobre a pesquisa. Ionic, Flutter, React e outras tecnologias. Você consegue perceber se você for acompanhando se está no momento de você realmente parar de usar aquela tecnologia e realmente colocar outra. E é o que a gente fez, por exemplo. Por muito tempo a gente usou PhoneGap que era uma tecnologia híbrida para desenvolvimento de aplicativos. De repente a gente percebeu que o PhoneGap já estava já estava vencendo a validade dele. A gente migrou para Ionic. Nesse momento nós migramos agora para Flutter. Flutter já estava há uns 3, 4 anos meio que já no auge. Só que demorou uns 3 aninhos para a gente realmente migrar porque existe um legado você tem que fazer aquele processo com o cliente ou você migra para a nova tecnologia e eu não vou conseguir mais atender. Tem todo um trabalho que você faz com o cliente também e até de capacitação da equipe interna que é importante ter coerência. Não é apenas pegar uma tecnologia e sair fazendo. Contato um programador e sair fazendo. Às vezes você não tem noção dos impactos disso. Vou te dar um exemplo simples. Você pega uma tecnologia nova e o cliente pede uma coisa tipo assim ah, queria fazer uma funcionalidade XYZ no meu aplicativo. Na outra tecnologia que você tinha muito domínio e conhecimento você sabia fazer. Sabia o tempo que levava e que era possível. nessa nossa às vezes ela não está ainda madura para poder permitir a mesma coisa ou no mesmo tempo. Então você vai você calculava lá 40 horas para poder fazer nessa outra aqui é 200 só que você colocou 40 na proposta então você já se prejudicou aí. Então assim eu sou adepto da tecnologia para caramba só que eu fico realmente assim eu espero ficar um pouquinho mais madura pelo meu porto de empresa. Não precisa estar sempre correndo atrás de novas tecnologias o tempo inteiro tem cura de aprendizagem do que você estava comentando sobre o metaverso realmente tem que ver se paga se isso vai ter aderência no mercado no público em geral a gente já tem uma experiência uns 10 anos atrás você se lembra Rodrigo com o Second Life que era o antecessor do metaverso terminou não avançando muito não? É exato acho que o timing o timing do Second Life na verdade em termos de não existia 5G não existia Wi-Fi super disponível em princípio é a mesma coisa sem dúvida mas num timing diferente a gente aqui super concorda com você viu Rodrigo a gente gosta de acompanhar tecnologia mas ir avaliando os impactos no consumidor como os impactos são mais visíveis no negócio é que eu falo tem uma coisa que complementar a isso o quanto que eu mudar a tecnologia vai mudar para o usuário final porque o que importa é o usuário final no final é a experiência do usuário quanto que vai melhorar a experiência do usuário ou assim aí vamos inverter quanto que vai melhorar o meu custo melhora o meu custo ou aumenta o meu custo e para o usuário final o que melhora para ele eu acho que são dois pontos que tem que colocar na balança se melhora o meu custo para caramba vai impactar no valor de venda para o usuário final também beleza você fica mais competitivo tem que pensar essas coisas fazer só para falar que você está na crise da moda na onda sabe por que hoje tem grandes projetos bem legais e bacanas feitos em .NET .NET é uma tecnologia de quantos anos não está no mercado entendeu e é feito em .NET até hoje então assim a gente tem que realmente é que eu falei colocar realmente o pé no chão você me perguntou sobre o que eu acho de tendência hoje eu acho tirando um pouco da tecnologia pensando em conceito pelo menos eu como presidente de associação eu conheço muitas agências muitas empresas do mercado digital muitas startups escuto de verdade de verdade com os dados quando você vai você abre faz um site institucional por exemplo tem alguns formulários lá o usuário navega no site o que você faz com aquela informação entendeu hoje em dia um projeto digital ele tem que ser vivo tem que ser vivo você vai lá digamos que tem um site institucional você começa a clicar em um monte de coisa tem páginas que ninguém acessa você faz um site coloca umas informações lá que ninguém acessa só que não é legal o site ser inteligente ao ponto de começar a esconder essas coisas pode ter informação lá mas destacar realmente o que é importante ele tem um teste AB sempre ele se auto ele se auto montar conforme o uso dos usuários as tendências de uso quando eu preencho o formulário lá o que que acontece com aquele dado meu né ele tem alguma inteligência depois que vai seguir em diante entendeu como é que vai como é que vai funcionar isso eu acho que assim as empresas hoje não fazem nada com dados né eu falo assim quase todo mundo grandes corporações tem lá uma coisa bem básica tá Google Analytics que é uma coisa que você coloca num site né Google Analytics você coloca um scriptzinho lá de 5 minutinhos e você colocou no ar pergunta pra empresa assim a vez grande cara você sabe como é que tá seu Google Analytics não sabe entendeu não sabe entendeu então assim ele sabe qual é a taxa de conversão quantas pessoas entram no site como é que ele poderia melhorar como é que tá a velocidade do site tá abrindo rápido se não tá abrindo rápido qual página que é mais acessada entendeu às vezes tem uma página do site que é um blog uma notícia uma informação que tem um volume de acesso gigante aí você fala assim pô beleza vou colocar um banner lá não não é pra você colocar um banner essas pessoas estão pensando muito naquela notícia e lendo muito sobre aquilo é uma necessidade será que aquilo lá não pode virar um novo produto sabe não pode virar alguma coisa legal pra sua empresa não pode fazer você com você melhore expor de mais essa informação entendeu então assim dado pra mim hoje se você falar assim qual que é a tendência de tecnologia tendência de tecnologia a tecnologia vai evoluir sempre não tem como falar a tendência pode ser que amanhã lance uma nova tecnologia beleza eu acho que é como a gente lida com ela né e daí eu acho que hoje dado é a coisa mais importante que tem é você falou algo bem relevante né como é que você transforma dado em informação em informação útil né que pode obviamente ativar o projeto de um novo produto ativar um novo processo de atendimento ao cliente ver inclusive locais onde você tem informação reprivada né então assim nessa linha Rodrigo o que você vê assim principais fatores de escalabilidade de produtividade e de atendimento ao cliente que a tecnologia por exemplo trouxe pro seu negócio ou pros negócios dos seus clientes onde é que você vê essa essa conjunção desses três fatores ó é vamos falar um pouquinho sobre a nossa famosa transformação digital compulsória né por conta do da pandemia que a gente sofreu durante dois anos ali ela a tecnologia sempre existiu várias ferramentas elas evoluíram algumas coisas alguns recursos mas elas estavam lá disponíveis a gente não usava elas né então hoje aqui no meu escritório aqui o time do Brasil inteiro tá aqui hoje antigamente era somente São Paulo capital que eu tinha time né o pessoal levava duas três horas pra poder chegar aqui no escritório mas vinha e tal trabalhava hoje tem gente do Brasil inteiro a gente trouxe pra cá pra fazer o que a gente faz uma vez por mês uma imersão com todo mundo né sobre tudo o que aconteceu no mês resultado aquela coisa toda a gente faz todo um trabalho de proximidade com a equipe então a tecnologia que ela possui por exemplo isso hoje eu tenho gente em Campo Grande em Recife em Goiás em Curitiba né Rio de Janeiro entendeu em São Paulo e ela pra mim possibilitou isso isso me ajudou muito em ter mais facilidade de contratação né consequentemente entender melhor e mais rápido o meu cliente porque eu consigo repor um recurso mais rápido e aumentar a equipe a gente também conseguiu esse processo da da de realmente ter que ficar home office ter que realmente se organizar com sistemas né de atendimento ao cliente de comunicação com o cliente mais efetivos registrar informações porque a gente tinha que saber lidar com isso porque a equipe tava remota não tava mais do ladinho pegando a mão e vendo o que tá acontecendo então a gente implantou sistemas a gente usa hoje em dia o Gira o Gira é uma plataforma da Atlassian muito legal pra poder fazer service desk de gerenciamento de projetos então a gente usa ela implantamos com uma empresa e cara ela fornece muita informação pra gente sabe se a gente olha as informações mensalmente a gente também tem a gente saiu do WhatsApp o WhatsApp é uma tecnologia fantástica mas nós como empresa saímos do WhatsApp a gente adotou o Slack né que é uma tecnologia de comunicação que também deu um grande avanço na produtividade da equipe também e pro cliente a gente pensou que o cliente não ia adotar cliente hoje em dia viu que tá escutando esse áudio aqui cliente contratante e tudo mais Slack Discord entre outros produtos de comunicação são melhores do que o WhatsApp o WhatsApp tem um grupo lá mas não é igual entendeu essa ferramenta de comunicação ela tem alguns pequenos recursos que nos facilitam demais a vida fora que aumenta a produtividade também tem um monte de integração um monte de coisa que você pode fazer então assim a tecnologia as calls o tempo de deslocamento as pessoas não tem mais se deslocar duas horas por dia então a tecnologia ela veio pra ajudar demais então a gente teve no primeiro mês da pandemia a gente passou um desespero desespero gigante não sabia o que ia ser e tudo mais a gente focou em se organizar e a gente no segundo mês de antes a gente aumentou absurdamente a nossa produtividade absurdamente eu não sei nem te falar quantos por cento porque foi muito alto a gente eliminou quase que eliminou por completo atraso de entrega de projetos sabe hoje existe atraso por culpa do cliente ou porque sei lá um funcionário ficou doente acontece coisas só que o volume diminuiu tanto que a gente fala assim cara porque que antes presencial a gente não conseguia isso a gente via cara na cara conversava com as pessoas a gente não conseguia aí foi por quê? foi por causa de ferramentas e tecnologia foi a adoção de ferramentas e tecnologia que fez com que a gente tivesse melhor gestão da empresa e consequentemente melhor atendimentos sensacional Rodrigo como a vitamina web com todo esse leque de tecnologias como que essas tecnologias ajudam os clientes de que forma a vitamina web canaliza todas as tecnologias para ajudar os clientes da vitamina web eu tenho uma eu fui fazer uma palestra uma vez lá e eu falei um negócio que a pessoa ficou até meio assim como é que ele faz isso quando vem um cliente querer um projeto com a vitamina web eu tento não vender para ele entendeu? é mais ou menos assim eu sou o divulgado do diabo eu falo assim cara você precisa disso mesmo? você precisa de tudo isso mesmo? você precisa ainda mais quando o cara fala assim eu quero fazer um aplicativo calma aí você quer fazer um aplicativo para quê? entendeu? mais um aplicativo ele é um recurso legal relevante o cliente vai usar mesmo eu faço um monte de questionamento porque eu quero que o projeto do cliente seja um sucesso entendeu? eu não quero apenas vender um projeto eu quero que o projeto do cliente seja um sucesso então quando o cliente ele vem para a vitamina ele faz um monte de questionamento para realmente entender o negócio dele e às vezes o cara acha que ele precisa de um site a gente vende um e-commerce às vezes acha que ele precisa de um aplicativo a gente vende somente um site para ele não é melhor ou às vezes a gente cria uma plataforma então assim a gente tenta entender o negócio então a tecnologia eu uso ela no segundo momento sabe? a gente faz o seguinte a gente entende a dor e a dor é essa então como é que agora depois que a gente deu a dor e agora vamos fazer um brainstorm com um time sobre qual tecnologia a gente vai usar dentro do nosso leque de tecnologia que a gente é especialista sabe? por exemplo é uma plataforma de venda online nós vamos utilizar Magento que é uma plataforma que a gente utiliza vamos vamos para um WooCommerce por exemplo vamos porque isso aqui cabe ou não não vamos nenhum dos dois vamos fazer do zero vamos fazer uma plataforma exclusiva para o cliente essa decisão ela é com base em vários critérios que a gente tem que adotar entendeu? então assim hoje a tecnologia ela é o ponto dois é o próximo passo o primeiro é realmente entender a necessidade do cliente muito legal é entender para atender que eu costumo dizer né Rodrigo entende o processo do negócio entende a dor do cliente entende como ele funciona e aí sim propõe uma solução de tecnologia específica para isso né exatamente muito legal como você acha Rodrigo que a tecnologia hoje está impactando o empreendedorismo se você olhar para trás olhar a sua história o que aconteceu na sua vida você acha que hoje está mais fácil empreender ou era mais fácil empreender antes quando a tecnologia não era tão abundante tão existente com certeza hoje é muito mais fácil né tem muita informação hoje a internet ela fornece tanta informação e subsídio e tem tanta ferramenta plug and play hoje em dia tanta coisa mais prática para você conseguir já sair empreendendo se você quer começar a empreender você consegue contratar uma contabilidade pela internet você nem vai saber qual é a cara do contador e vai ter uma contabilidade para você entendeu então assim hoje tudo é mais fácil de você empreender o grande desafio e aí que eu falo ao pessoal sobre empreender é se você tem realmente estômago porque empreender em primeiro momento é fácil porque você começa aqui tem quatro clientezinhos vou falar um exemplo a pessoa ganha cinco mil reais por mês com valor fictício aí ela começa a ganhar alguns clientezinhos ela vê que eu tenho quatro clientes e três mil e quinhentos então eu tenho quatorze mil reais aqui eu ganho cinco eu vou começar a ganhar quatorze ótimo é uma forma de empreender só que assim existe todo o trabalho do empreendedor porque assim em algum momento aqueles quatro clientes alguém vai sair alguém vai sair alguém vai cancelar por qualquer motivo porque você cometeu um gap porque a empresa evolui para mais coisas e não consegue atender alguma coisa vai acontecer e você tem que repor esse cliente então assim o empreendedor o estômago que eu falo assim você realmente tem um tino comercial que você precisa ter um tino comercial entendeu você tem um tino administrativo financeiro porque você tem um pouco de noção disso você pode ser muito bem no que você faz mas você tem que ter noção disso e quando você não tem noção disso você tem que ter um sócio que é complementar que você tem uma empatia que ela quer trabalhar junto que é complementar que vai te ajudar a dar aquele push mas isso é uma coisa do empreendedor brasileiro ele começa a empreender por necessidade não porque ele domina o empreendedorismo começa a empreender por necessidade e às vezes ele morre na praia por conta de de ter essas soft skills outras que ele precisa ter que ele não tem entendeu só que hoje com a tecnologia que nós temos qualquer um pode abrir um negócio hoje se você quiser empreender e abrir um e-commerce tem sites de e-commerce a rodo que next next finish subir o produto tá vendendo entendeu assim coisa de eu dava aula eu dava aula pra uma empresa uma escola chamada Lennon Monei de School uma escola muito legal de internet e dava aula de e-commerce e uma das minhas aulas era um dia são vários dias de aula uma das minhas aulas eu abri uma plataforma de e-commerce e ensinava como é que montava uma loja virtual a gente montava uma loja virtual inteira funcionando vendendo em quatro horas entendeu então assim hoje se você quiser empreender é fácil é fácil é fácil assim começar a empreender agora se você vai se manter no páreo é um pouco mais difícil é uma sensação de que você consegue levantar um negócio para vender um produto uma loja um site de uma forma talvez mais rápida do que era no passado hoje hoje está complexo demais o mundo o mundo está muito complexo a gente tem que entender hoje como empreendedor de customer experience a gente tem que entender de atendimento ao cliente é comercial é leis se você quiser ser um bom empreendedor um empreendedor diferenciado você não pode ficar na sua bolha achar que não eu sou um ótimo criativo um ótimo técnico e isso é suficiente não você tem que realmente ter um você pode ser muito bom numa coisa eu acho que você tem que ser muito bom é legal isso mas você tem que ser generalista porque senão você não consegue ter visão ter insight a gente precisa de insight nós como empreendedores a gente tem que saber ler alguma coisa que está acontecendo para você dizer isso aqui é uma oportunidade vamos agarrar e aí a Vitamina Web além de fazer todo esse apoio tecnológico para os seus clientes também tem um apoio estratégico de direcionamento isso também você incorpora dentro aí eu faço no projeto quando o cliente eu tenho eu tento não vender um projeto eu falo para o cliente vamos fazer um mínimo produto viável vamos fazer o mínimo porque se eu fizer um projeto muito grande para você de um ano dois anos você vai ficar frustrado a equipe fica desgastada porque não aguenta mais aquele projeto que nunca sai da casa existe isso eu acho que não mas gente as empresas desenvolvimento de agência chega uma hora quando o projeto não sai também fica aquela coisa meu Deus o que você tem que fazer para o negócio sair da casa então eu acho que é melhor você pegar um projeto realmente quebrar em pequenas doses entregas a cada três meses quatro meses e você evoluindo e experimentando ele então hoje a vitamina quando vem uma pessoa da vitamina tem uma ideia tem um produto quero fazer um site eu tento criar um projeto estratégico para ele onde ele começa rapidamente a exufruir com alguma coisa começar a utilizar e a gente vai só agregando as evoluções disso então hoje a gente trabalha muito com isso e o que acontece bastante também é quando alguém vem com uma ideia aí a gente também tem um produto que a gente faz isso eu estou com uma ideia de um projeto digital uma startup digital e eu queria viabilizar isso e aí você pergunta qual que é a ideia eu quero contar uma história que é um parágrafo então um produto digital é uma plataforma que vai ter um monte de conexões complexas você quer um orçamento com um parágrafo não rola não dá para fazer um negócio desse então o que a gente faz para o cliente vamos fazer o seguinte eu vou te vender uma coisa específica que é realmente o planejamento do seu projeto então a gente vai fazer entrevista com você com usuários com um monte de gente vamos escopar seu projeto vamos desenhar inteirinho os fluxos quais são as necessidades quais tecnologias que vão ser possíveis o X-Design design de interface vamos fazer tudo então no final você vai ter lá o seu projeto desenhado com fase bem feito depois disso você pode orçar com a vitamina web com a banana web com a maçã web com todo mundo que você quiser orçar e você pode comparar a banana com a banana a maçã com a maçã entendeu? porque hoje em dia não tem como a pessoa chega com uma ideia e aí recebe uma proposta de 50 mil uma de 10 mil uma de 150 mil qual que é a certa entendeu? porque cada um entendeu de um jeito o projeto dele é, talvez muita gente chegue com um insight né, Rodrigo que é diferente você tem um insight você transforma isso numa ideia que tem preço que tem custo que tem mercado alvo com um conceito de negócio desenhado ou seja principal para que você possa especificar eu vou te dar um exemplo eu vou te dar um exemplo teve uma prefeitura que a gente fez um site que ela veio com a necessidade do seguinte eu quero que o meu site inteiro seja audiovisual né então assim a gente vai gravar os vídeos não sei lá o que mas assim eu queria que todos os textos do site tivessem lá um plugin que lesse o áudio eu falei beleza a gente sabe fazer ó daqui o custo vai custar isso aqui e viu é exponencial tá se tiver 50 mil acessos é uma coisa se tiver 40 mil acessos é outra coisa porque as APIs da AWS ou da Oracle ou da IBM não sei lá o que e as APIs ela vai cobrar por por transcrição entendeu como é que você quer fazer então assim era uma necessidade que o cara falou assim ele tem que ter isso se não tiver isso eu não quero entendeu tá bom vamos aqui mostrar pra ter isso como é que funciona entendeu e daí rapidamente eu falei assim não eu achei que não é não acho que não é mais necessário não é melhor tirar isso aqui entendeu porque custa né então assim a gente tenta ajudar isso o cara tem um insight tem uma ideia uma necessidade mas às vezes ela não é viável financeiramente falando e outra coisa é um preciosismo ou é uma funcionalidade muito importante que vai ser um diferencial entendeu então a gente tem que tentar colocar o o nosso cliente também nessa página sabe os seus clientes você tem mais clientes que desenvolvem grandes projetos ou são clientes mais que fazem projetos assim mais tipo MVP como você comentou agora ou projetos mais enxutos eu tenho eu tenho de tudo um pouco né hoje hoje a nossa especialidade é fazer projetos de digitais customizados né que tem escala e performance então assim ah eu quero fazer uma plataforma que ela vai ter milhões de acessos simultâneos então a gente consegue desenvolver a tecnologia de um jeito que ela vai suportar isso entendeu então hoje eu não consigo mais atender o pequeno aliás para não falar que eu não atendo o pequeno o PME eu tenho um produtinho meu de site assim por exemplo que eu consigo atender esse cara é uma coisa pré-pronta vai lá next next finish mais ou menos eu entrego o negócio para ir ali só que ele não tem diferencial nenhum perante o concorrente porque se vier o concorrente ele vai ter a mesma coisa os dois vão ter a mesma coisa mas a maioria dos clientes que nos procuram são clientes que precisam de um website uma plataforma ou um produto digital alguma coisa diferenciada né então hoje eu tenho projetos que duram na maioria né assim se eu colocasse um norte aqui uns 50% é de 3 meses de projeto uns 25% né é de 6 meses de projeto e outros 25% é de 1 ano de projeto entendeu esse de 1 ano eu quebro em partes desse grupo aí que você está mencionando de projeto com essa duração se você tivesse que nos contar aqui rapidamente qual foi o mais desafiador que chegou na vitamina web aí que você te marcou assim olha que projeto eu vou falar eu vou falar um que foi um que não é tão recente faz dois anos que foi bem interessante que foi o que o que gerou o nosso produto chamado Zeny né que foi a gente foi chamado pela XP Investimentos um desafio pra fazer o primeiro evento da XP online financeiro do mundo né e a gente foi a gente tinha muito pouco tempo pra fazer a gente tinha acho que dois meses pra fazer a plataforma como um todo né e uma plataforma como um todo assim formando uma corporação que ela é bem estruturada como uma XP Investimentos você não sobe uma plataforma porque você quer subir pra você subir uma plataforma passa por equipe de segurança equipe de invasão equipe de um monte de coisa que validam testam a plataforma pra saber se ela pode subir ou não senão ela não sobe porque primeiro que é na infraestrutura da própria XP então já tem um monte de regras de negócio e o segundo que mesmo se não fosse é a imagem da XP entendeu a imagem da XP a plataforma não pode dar problema então eu tenho uma equipe de tecnologia fantástica inclusive que a XP tem fantástica fantástica eu falo o seguinte são bons e são bons profissionais e são pessoas humanas eu acho que eu não preciso falar mais nada então lá eu tive um trabalho ele só rolou por causa disso e a gente tem que fazer em dois meses essa plataforma e ela foi uma plataforma de lógica a gente teve que fazia tempo que a gente não virava a noite aquela coisa toda mas a gente teve que dar um gás a gente conseguiu entregar ela e ela era uma plataforma que ela só ia durar uma semana olha que negócio você faz uma plataforma gigante eu ia vir de uma semana pra depois a plataforma morrer aí acabou que ela morreu os outros anos mas essa plataforma passou durante uma semana mais de um milhão de acessos simultâneos nela e ela teve que segurar o rojão então assim foi bem desafiador de conseguir em tanto tempo conseguir desenvolver testar e subir e suportar isso quanto tempo foi esse projeto? dois meses dois meses foi rápido recentemente também a gente tinha uma necessidade muito grande de subir um site pra associação que eu sou presidente também cara, a gente fez um site também em tempo recorde sabe, coloquei a equipe inteira pra trabalhar e tal e subiu um site sei lá, em dez dias sabe, assim uma coisa também bem fora do da casinha também entendeu e não é um site qualquer não é um site de quatro páginas tem muita coisa no site entendeu a equipe se dedicou é que hoje em dia que nem eu falo hoje na vitamina como a gente consegue se organizar muito bem e eu tenho um time não é um profissional isso é um time então a coisa ela funciona com uma engrenagem legal sabe, ela vai indo mas demorou pra chegar nesse processo eu tenho um time pra 17 anos eu posso bater no peito que os últimos três ou quatro a gente tava no norte um pouco melhor mas antes disso era sofrimento total a gente teve que teve que ralar bastante sabe que legal muito legal esse evento da XP chegou a ter uma live com quase 100 mil pessoas simultâneas uma live dentro da plataforma foi feito durante a pandemia foi em 2020 eu lembro a XP continua com eventos ao vivo foi o início desse projeto foi o primeiro foi comigo o 2020 foi com a gente o 2021 também foi com a gente o 2021 foi na minha plataforma que a gente desenvolveu o 2022 já foi em outra plataforma mas com a minha equipe trabalhando lá eu tenho uma equipe na XP trabalhando lá também então assim mas a XP hoje em dia hoje em dia o evento eventos são híbridos hoje em dia a gente saiu de apenas presencial para totalmente online para agora migrar para o híbrido então todo evento hoje em dia ele tem a sua versão online que deve ser a tendência né Rodrigo hoje com a globalização as pessoas querendo conteúdo tem horas que você quer escutar o que o rapaz tem para falar e você não quer ir até Rio de Janeiro até Porto Alegre ou até São Paulo você quer estar na sua casa escutando o cara sabe e daí você e para o organizador do evento também é muito bom porque sei lá você vende um ingresso presencial por mil reais vende um online por trezentos entendeu e daí você traz público também é uma venda que você não tinha antes você não tinha essa possibilidade antes hoje em dia você tem né muito legal Rodrigo você que bom empreendedor serial com muitas histórias aí muitos desafios ao longo da sua carreira agora também procura negócios para investir né você já participa de alguns negócios ou seja se torna sócio né aonde que você olha esses novos negócios o que que você procura no mercado em termos de modelo e tecnologia o que que mais chama a sua atenção o que mais brilha os teus olhos quando você está olhando alguma coisa nova é a primeira coisa é o que mais brilha o olho assim acho que uns 50% é quem está por trás do negócio sabe quando você conhece a pessoa que está por trás entendeu então assim o engajamento a vontade né sabe você conhece assim ela te conta o sonho dela né e você vê quanto que ela tem piada nesse sonho eu acho que isso já é uma já é um um passo importante pra mim sabe assim é porque é eu me inspiro nisso né então não quer dizer que todas as pessoas que te escutam e eu vou entrar no negócio que aparece bastante oportunidade pra gente toda hora aparece você não quer investir na nossa startup não quer entrar no negócio então aparece muita coisa mas assim nem tudo dá pra gente entrar mas assim um dos pontos é isso a sinergia escutar a história né e outro que assim eu acho que nós temos que ter negócios que são complementares né então assim às vezes e eu assim eu sou muito orcahólico eu gosto de acompanhar as coisas de perto então assim quando eu percebo que operacionalmente eu não vou conseguir dar uma dar um doar meu tempo pelo que a pessoa pelo que a empresa espera de mim aí eu acabo declinando também né porque eu acho não é justo né tipo assim eu tô lá só por estar sabe ainda não tive oportunidade de não tive oportunidade nem nem vir num processo desse eu acho que a minha maturidade mesmo como empreendedor investidor de apenas investir sabe só colocar o dinheiro lá como anjo e acompanhar de longe isso ainda não cheguei nesse nível sabe assim hoje os empreendimentos que eu tento fazer além de vitamina web são empreendimentos que eu quero acompanhar que eu quero aprender o negócio que eu preciso evoluir como empreendedor também então eu quero escutar eu quero sentir outros mercados eu quero viver algumas coisas ainda sabe pode ser que daqui alguns anos eu experimente apenas investir né ou startupzinha legal tá precisando salário de x mil vamos investir ficar aqui acompanhando de fora mais na estratégia e beleza mas hoje não legal é conceito basilar e fundamental de investimento anjo né a gente sempre fala que é a combinação de capital conhecimento e networking pra realmente ajudar o empreendedor a dar outros passos levar o negócio pro próximo nível o teu pensamento a gente a gente gosta muito da tua forma de pensar e é uma uma filosofia fundamental aqui da nossa empresa da Ui Startup a gente tá falando aqui já mais de 40 minutos pessoal estamos chegando próximo do final Carlos acho que temos espaço pra mais uma pergunta mais uma pergunta final antes de começar a entrevista aí o próprio Rodrigo nos comentou sobre gosta da música gosta do setor do entretenimento aí Rodrigo assim como mensagem final além de tudo que você nos passou de teu conhecimento da paixão que você tem pela tecnologia que compartimos contigo do empreendedorismo do lado musical do lado do entretenimento do Rodrigo fora a vitamina web que você pode nos contar aqui que você pode compartilhar o nosso eu eu sempre gostei de música entretenimento eventos são coisas que eu gosto me dá prazer eu tive a oportunidade de conhecer dois rapazes uma dupla sertaneja Pedro e Bruno e esses rapazes foram aquele negócio de escutar o sonho você escutar a trajetória o sonho ver a qualidade musical e me lancei um desafio junto com eles de empresariar eles então eu entrei nesse ramo musical de entretenimento faz um ano e meio dois anos que eu estou empreendendo nisso também e vou te falar é completamente louco o negócio é outra coisa é N coisas maturidade das pessoas que estão nesse meio maturidade profissional de conhecimento do que fazem é um meio que não faz as coisas muito direito na área digital que é minha área eu percebo que eu consigo ajudar muito nisso hoje em dia alguns empresários até me procuram de outras duplas como é que você faz tal coisa como é que faz isso como é que faz aquilo outro então é legal que assim eu consigo agregar alguma coisa e eu pego o deles cara o que é tal coisa que nem sei o que é porque daí eu aprendo muito com eles também então o que eu gosto gostei disso porque primeiro que eu gostava demais e eu começo a aprender algumas coisas que existem no mercado musical de entretenimento que me agregam demais como pessoa também até pra ter mais paciência mais resiliência entender que as pessoas estão num momento diferente de você que tem conhecimentos diferentes que as vezes que a gente começa a empreender ficar naquela loucura de um segmento a gente esquece que nem todo mundo tá na mesma vibe que você né então isso me trouxe uma outra realidade legal e assim fora que eu me divirto com o que eu faço com os rapazes é um trabalho bem bacana só que ainda tô aprendendo sabe assim tem muito que ainda 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 buscar aprendi muita coisa sobre música inclusive eu vou dar uma dica aprendi fiz alguns cursos de músicas que hoje as músicas o refrão não pode ter mais do que 15 segundos porque senão não viraliza você pode ver que os refrões só tem 15 segundos porque antigamente aqueles refrões longos aquela coisa tudo mais não viraliza mais porque não cabe no tiktok não cabe no instagram então não viraliza entendeu então e uma coisa que eu que o cara falou lá é tão óbvio olha que eu trabalho com digital né e eu nunca parei pra pensar na hora que a gente fosse comprar uma música ou compor uma música com os meninos que a gente faz que esse é um detalhezinho que tem que ser levado em consideração então são essas coisas esses insights assim que são bem bacanas de acabar aprendendo também muito legal Rodrigo obrigado pelo seu tempo o papo tá ótimo passou super rápido né a gente infelizmente vamos ter que deixar esse papo pra um café aí com você presencial numa próxima oportunidade eu aceito eu aceito o convite tá feito a gente adorou aqui o papo sobre empreendedorismo tecnologia investimento que é o que a gente sempre fala aqui no nosso canal innovation experience no digital é muito bacana mesmo é pessoal em breve esse episódio vai estar no ar no youtube nos canais do Digitalks e também na nossa página na Wistartup www.wistartup.com deixo aqui um abraço pra todos Rodrigo palavras finais aí bom eu queria agradecer realmente a Digitalks por fazer esses eventos a Digitalks é um parceiro da Vitamina Web da Anamide fantástico então assim eu acredito muito nessa questão de conhecimento educação eu acho que isso aqui vai transformar esse país nas nossas vidas e eu vou falar assim eu nem vi que tinha dado mais de 40 minutos de palestra com vocês aqui de bate-papo porque foi muito gostoso a conversa tá quando você falou 40 eu pensei que tinha passado uns 20 só então agradeço demais a condução de vocês conhecer vocês e fico feliz de ter participado aqui espero que nós temos realmente a oportunidade do café aí e trocar mais ideias se não é um café Rodrigo pode ser um show aí da dupla que a gente vai assistir aí com contadas também que a gente também conta muito Rodrigo super obrigado também é um prazer te conhecer por aqui e estar pendentes de nosso café pessoalmente obrigado até a próxima até mais tchau